Não existe constituição perfeita, e essa inclusive tem muitas falhas, tem muitos defeitos, exatamente porque ela ouviu muita gente, ela acolheu propostas vindas dos mais diversos setores da sociedade e colocou dispositivos que defendem, no fundo, no fundo, interesses os mais difusos, os mais diversificados. Sob determinado aspecto, ela quase chegou a parecer uma coxa de retalhos. Na verdade, ela tem um problema que não conseguiu ser resolvido ao longo desse tempo. O Parlamento Brasileiro, quer dizer, o Congresso Nacional, não conseguiu cumprir o dever de casa no sentido de dar prosseguimento a toda aquela legislação que os dispositivos constitucionais exigiam. A chamada legislação infraconstitucional, nos mais diversos aspectos, está faltando regulamentação até hoje. Esse é um ponto a ser salientado. O outro que eu acho da maior importância e nos remete à própria cultura política do brasileiro, de nós brasileiros, é a crença que nós temos, diferentemente da cultura anglo-saxônica, a crença que nós temos que a lei pode dirigir a vida em todos os sentidos. Ou seja, para resolver um determinado problema que envolva a sociedade, basta fazer uma lei. Não é assim que as coisas funcionam, porque a vida é muito mais dinâmica e é muito maior do que qualquer lei que se possa fazer. Então, existem muitos dispositivos da Constituição de 88 que ainda não conseguiram ser introjetados pela sociedade brasileira. Por exemplo, quando nós falamos da defesa intransigente dos direitos humanos, que é algo que está presente no espírito da Constituição de 88, basta a gente dar uma olhada nos nossos presídios, em qualquer cadeia que nós encontramos no Brasil, para perceber que os direitos humanos passam longe dali. Quer dizer, é uma situação absolutamente degradante. A própria situação dos índios, a gente percebe que há alguma dificuldade no sentido de estender a cidadania a essas populações indígenas. E só agora, muito recentemente, estão sendo tomadas medidas no sentido de reparar os males terríveis causados pela escravidão e pela exclusão dos antigos escravos e de seus descendentes na história do Brasil. E há, por fim, um último comentário que eu gostaria de fazer. A nossa Constituição de 88 foi elaborada, produzida e promulgada antes da queda do Muro de Berlim. Isso, aparentemente, parece que é uma coisa simples, mas não é, não. Mais do que um muro que cai em 1989, o que está acontecendo ali é o fim de uma era histórica, é o fim de um contexto, é o fim de uma utopia, que era a utopia socialista. Só que, quando a nossa Constituição foi feita, isso tudo estava de pé. Muitos ainda acreditavam que o socialismo poderia ser remendado aqui e acolá e teria uma vida longa pela frente. E isso, no ano seguinte, começou a cair. Em 1991, termina esse processo, o socialismo real cai por terra. Então, isso, de certa maneira, maculou um pouco o espírito da Constituição de 88, que foi pensada numa outra etapa da própria história mundial. E há uma certa inadequação entre determinadas ideias que presidiram a Constituição de 88 e a prática política que nós temos. Eu vou dar um exemplo concretíssimo e fácil de ser entendido. Entre as lideranças que comandaram o processo constituinte, talvez a maioria fosse parlamentarista. Ou seja, eram deputados e senadores que acreditavam que o futuro do Brasil seria a adoção do parlamentarismo. Então, foram criados elementos, foram apresentados dispositivos da Constituição que só se aplicariam ao regime parlamentar. Você quer um exemplo? Medida provisória. Se transformou no caos que nós temos hoje. Porque o parlamentarismo não veio, no plebiscito que a Constituição anunciava, o presidencialismo venceu e a medida provisória continuou. Conclusão, com o passar do tempo, a cada governo vai se ampliando o campo de atuação legislativa do Poder Executivo. O que é uma aberração. Chegamos ao ponto em que nós estamos hoje, em que praticamente toda a agenda do Poder Legislativo é pautada pelo Poder Executivo.